Parece até um filme de ação, mas estas imagens foram gravadas pela câmera acoplada ao uniforme de um policial de Las Vegas. A perseguição teve início quando o agente, que está atrás do volante, viu os dois suspeitos de um tiroteio tentando fugir nesta SUV preta. Os suspeitos dirigem em alta velocidade, até mesmo na contramão. A viatura se aproxima do carro em fuga. Os bandidos abrem fogo contra o policial, que alerta os colegas pelo rádio sobre o perigo. O agente, então, usa a mão esquerda e coloca a arma para fora da janela, mas desiste de atirar. Logo em seguida, agora com a mão direita, mira novamente e dispara várias vezes através do para-brisa da viatura. A perseguição continua. O policial em curta distância, solta o volante, segura a pistola com as duas mãos e dispara mais uma rajada em direção aos suspeitos. O policial chega ainda mais perto do carro em fuga e dispara novamente, desta vez com a arma para fora da janela. O suspeito que dirige o veículo é Fidel Miranda, de 23 anos. Ele é ferido e para o carro perto de uma escola. Repare que o outro bandido foge. O policial recarrega a pistola, atira várias vezes e mata o motorista. O suspeito que fugiu foi ferido e preso momentos depois. Ele foi identificado como René Nunes, de 30 anos. Os dois suspeitos tinham uma extensa ficha criminal. O homem que foi detido vai responder por assassinato e tentativa de homicídio, entre outros crimes. Já o policial, que tem 17 anos de experiência, foi elogiado pelos colegas por conta da coragem, profissionalismo e heroísmo. Em Las Vegas, os policiais têm permissão para atirar durante perseguições de carro, em situações em que civis ou outros policiais estejam em perigo de morte. Durante a perseguição, os suspeitos atiraram 34 vezes. Já o policial efetuou 31 disparos. A troca de tiros aconteceu em plena luz do dia, com as ruas movimentadas. Nenhum civil ou policial ficou ferido. Somente os bandidos se deram mal. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News.